Bom dia, minha gente! Tudo bom com vocês? Dormiram bem? Nós estamos bem, graças a Deus! Ontem, quando a gente terminou o nosso passeio, a gente foi... Pra onde, filha? A gente foi no mercado comprar comida pra gente comer aqui no hotel mesmo, pra evitar de sair à noite, já que nas duas noites anteriores, Malu foi dormir tarde, então ontem a gente quis evitar isso. Olha só, o cabelinho dela caiu aqui, ó. Não foi, filha? Só ali atrás. E aí a gente comprou achocolatado, pão, queijo, essas coisinhas, fruta, e trouxe pro quarto. Compramos bolo também pra jantar, então a gente comeu aqui mesmo e fomos dormir. Malu dormiu de 7 horas da noite, uma hora atrasada, mas ela dormiu, acordou só agora de manhã de 7, não foi, filha? E aí, agora estamos nos organizando pra gente tomar o nosso café da manhã e ir pra praia. Malu já tá pronta, né, filha? Vamos pra praia passear e a gente leva vocês. Vou levar primeiro pro café da manhã e pra praia também, tá bom? Estamos chegando aqui na área de lazer do hotel, que é onde fica o refeitório, o restaurante, né? Então, ó, o rapaz limpando a piscina, que é bem grandona, é bem arborizado aqui o hotel. Olha, estamos aqui procurando onde é o café da manhã, acho que é ali, ó. Tem aqui em cima essa parte, vamos depois usufruir da piscina também, mas primeiro a gente vai pra praia, aproveitar o solzinho da manhã. E a gente ainda tem a manhã, então tem a tarde e a manhã de manhã que a gente também pode usar a piscina. E aí tem essa área aqui. Meus gatos estão aqui na frente. Ah, só porque eu falei da minha gatinha, ela virou pra falar com o pessoal, não foi, filha? Gatinha. Chegamos aqui, ó, no nosso café da manhã. E eu acho que só tem a gente. Vou mostrar pra vocês o que tem. Bom dia. Bom dia. Vamos ver o que tem aqui no nosso café da manhã. Você quer o que? Café? Não, café. Tá aí, né? Cuscuizinho, delicioso. Salsicha. Frutinhas. Suco e iogurte. Pãozinho. Aqui são frios, ó. Um bolinho. E aqui leite e café, né? É. Ótimo, vamos comer. Come todo mamão, minha gente. Filha. Ô, Malu. Tu tá comendo mamão, gostoso, é? Que delícia, filha. Mamãe também tá comendo aqui, ó. Malu. Antigo. Come todo mamão, minha gente. Eita. Que gostoso. Pessoal, cheguei agora aqui na praia de Itibal do Sul, a praia do centro, porque me informaram que tem um tal de um pocinho, que é ótimo pra dar banho nas crianças, que fica aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é cheia de corais e forma um poço, mas só que a maré tá baixa, então tá seco. Ela dormiu, aí eu vim dar logo uma olhada, checada na praia, pra poder dar o banho dela. Aí eu vou mostrar. Tem a praia do Giz aqui do lado. Ó, é aqui o pocinho, ó. Me informaram que é aqui, mas como a maré tá baixa, tá vendo? Aí ela é bem cheia de onda aqui, mas dá pra dar banho aqui. Então se você vem com criança, aqui é bom. Ali é a praia do Giz, fica pra lá. E a ponta do Pirambu. E aqui, a Lagoa Guaíra. Olha só que beleza! Então a gente vai dar banho aqui, ó. Porque a água é bem tranquila, não tem onda. Então a gente vai ficar nessa parte aqui com ela, ó. Tá vendo? E ainda com a visão maravilhosa das dunas. Eu vou pegar ela e a gente mostra tudo pra vocês. Vou mostrar ali no centrinho. Tem uma quadra de areia pra jogar vôlei. É bem legal aqui também. Então é menos agitada do que a praia de Pipa. E depois a gente vai em Pipa pra conhecer. Nosso objetivo hoje... Eu vou andando, tá? Nosso objetivo dessa viagem não é turismo mesmo. Porque a gente já conhece aqui Pipa e Redondeza. A gente veio mais pra Maluzinha aproveitar. Primeiro banho de praia, lagoa, essas coisas. Então o nosso objetivo hoje é Maluzinha. Nosso foco principal. Olha aqui, ó, que eu falei pra vocês. A quadra de areia. Aqui fica o centrinho, ó. Tem umas barraquinhas na praia. E aqui tá o nosso carro. Vou pegar a Maluzinha agora. Gente, aqui é lindo demais. Lindo. Pipa é muito bonito, mas aqui é mais. Porque tem a vista das dunas ao fundo. E é muito lindo. Olha só. Aqui é maravilhoso. Pra quem tá com criança, tá vendo? Bem rasinho mesmo. Não tem onda. E a visão é maravilhosa. Vou virar pra vocês verem. Né, filha? Malu tá encantada com tudo. Olha só. Que coisa perfeita, linda, maravilhosa. Essa vista. E aqui, ó. Ó. Então tem as barraquinhas. Tudo perfeito e maravilhoso. Vamos curtir nosso dia. Senta ela, Marquinhos. Senta a putzinha lá da água, hein? Filha. Você tá gostando da areia? É, filha. Senta ela. Eita água, amor. Essa água tá tão gelada. Ela não tá nem aí. Ei, filha. Eita, amor. Eita. Senta ela, Marquinhos. Eita, Marquinhos. Vamos fazer o castelinho, bora. Ó, a gente bota areia. Olha só. Vamos virar agora. Pra ver se vai ficar o castelo. É um, é dois, é três. Já. Que castelo lindo, filha. Tu quer fazer também? Toma, pra tu fazer. Toma, pra tu fazer. Dá ela aí, pra ela destruir o castelo. Vai, filha. Destrói, filho, o castelo. Faz o teu castelo, amor. Eita. Isso, filha. Isso, vai. Tu tá decorando o castelo de mamãe, é? Toma. Vai. Olha. Vou cavar. Fazer um poço aqui pra tu, tá bom? Vai, pega, pra tu brincar. Quer não? Olha. Vamos cavar. Um poço pra Malu. Vamos cavar. Vai, filha. Cava, ó. Quer não? Tá bom. Tira, 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 tira. 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 Quem é que gosta de brincar? Quem é que gosta de brincar? Gostou da praia, filha? Já vamos embora, porque a gente vai passear, conhecer outras praias. Não é, filha? É. Vai lá, com o pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. É isso aí. Que amor. Vamos pra outra praia agora e levamos vocês. Vamos, vamos. Nós chegamos agora aqui na Baía dos Golfinhos. Também é excelente pra quem tem criança, porque ela é cheia de piscinas naturais aqui na Maré Baixa. Olha só. E tem um monte de barzinho, restaurantezinho. Olha só. Deixa eu levantar pra vocês verem aqui, ó. Cheia de piscinas. E ainda você, se tiver sorte, encontra algum golfinho por aí. Tem o passeio de barco bem pra cá pra você ver os golfinhos. Eu vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês, tá bom? Quantas piscininhas legais aqui pra gente. Tem um pai aqui com um bebê, ó. Então vamos agora aguardar o celular pra aproveitar, né? Um, dois, três e... Ela fica com o pezinho mole, ó. Olha, ela não quer ficar em pé, não. Fica em pé, filha, agora. Olha só a Malu brincando com as amiguinhas. E esse papai, ela tá fazendo o som. E aí, filha. Tá brincando com as amiguinhas, né, amor? Com os amiguinhos, né? Que tem um amiguinho também. Coisa mais fofa, meu Deus. Olha quem tá nas costas do papai, filha. Malu. Malu. Ai, não me molha, não. Socorro, tô me molhando. Coisa mais gostosa. Olha, paramos aqui agora, depois de trocar de roupa. Viemos aqui no restaurante. Olha o pessoal. A gente veio pra tomar uma ducha, assistir o jogo e almoçar, né, filha? Olha só, eu vou virar a câmera pra mostrar a vocês que coisa linda esse restaurante. Aqui, ó. E a visão do mar. Que maravilha, né, filha? E o mais legal, que eu pedi pra eles cozinharem uma verdurinha pra Malu almoçar. E quando chegar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha aí a vista aqui do restaurante. Das piscinas naturais, onde a gente tava tomando banho. Já tá enchendo a praia, ó. Lindo demais. Faz as dunas lá no fundo. Muito legal aqui. E o papai tá ali, ó. Assistindo o jogo. Bora procurar o papai. Olha ele ali, assistindo o jogo. Chegou a comidinha de Malu, ó. Eles cozinharam batata. Batata inglesa. E o papai tá aqui amassando. E ela já está ansiosa pra comer. Vou dar aqui, ó. Chegou aqui o nosso almoço, ó. Peguei o carne de sol. Com arroz. Feijão verde. Batata macaxeira frita. Farofa de banana. Uma limonada. Aqui é o almocinho de Malu. Então, vamos comer. Maluzinha tá ali chorando, porque tá com sono. Olha só que vista. Maravilhosa. E ela tá aqui, ó. Maravilhosa. Maravilhosa.